Eu sei que você está perto Mas eu não posso te tocar Será que estou sonhando ou é real? Mas essa dor não sai do peito Eu vejo você com ele Ele te beijando Eu finjo não ver Mas está ali E ele me provoca porque sabe que eu Te amo demais Isso é real Não dá pra te esquecer Você foi especial Então eu respiro 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 Então eu respiro Respiro Nada mais é como antes Ficou guardado na minha mente E nada vai apagar O que eu sinto por você Te procuro Te procuro Mas não acho Respiro Então eu respiro 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 Por todo o tempo que passou Não consigo te esquecer Mesmo estando com outra Alguém ainda faz eu te querer Alguém ainda faz eu te querer Te olhar dentro dos olhos É poder só respirar Sente o gosto Sente o gosto da sua boca Sente o gosto da sua boca Vai fazer eu te amar Só vai fazer eu te amar Respiro Respiro Por céu Respiro Eu te amo demais Eu te amo demais Isso é real Não dá pra te esquecer Você foi especial Então eu respiro Respiro Então eu respiro Então eu respiro 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 Respiro